O anfitrião José Maria Neves disse no seu discurso que a história passou pelo antigo campo de concentração do Tarrafal, tristemente célebre por abrigar heróis de várias nacionalidades. Todos os países envolvidos têm uma dívida de gratidão para com os heróis que deram a vida pela liberdade em Portugal e independência de Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, disse o presidente da República. Há precisamente 50 anos, a história passou por aqui, com efeito. Foi a 1 de maio de 1974 que, por pressão da população, os portões deste tristemente célebre campo de trabalho de Chambon se abriram e os presos políticos, heróis de Angola e de Cabo Verde, que ainda se encontravam nesse espaço, foram devolvidos à estrada da liberdade. Neste lugar de memória e de sofrimento, a história dos povos angolano, cabo-verdeano, guinense e português se entrelaçaram. A nossa homenagem estende-se a todos os que estiveram presos nas masmoras do fascismo e do colonialismo, por delito de opinião, porque desejaram a liberdade e bateram-se pela independência. Estes homens, aqui e agora homenageados, felizmente alguns ainda entre nós e presentes nesta cerimónia, deram o melhor de si, da sua juventude, para alcançarmos a liberdade e a independência. Temos uma dívida de gratidão para com estes jovens de há 50 anos. Que os de hoje se inspirem na vossa coragem, generosidade, espírito de sacrifício, compromisso com a justiça e dedicação às grandes causas. Que nunca mais as pessoas possam ser encarceradas por causa das suas ideias e dos seus sonhos. E aos jovens, cabe levantar bem alto o facho da liberdade, da independência e da democracia. Porque sabemos que as ameaças de ontem, o autoritarismo, o nacionalismo, o extremismo, a xenofobia, quando os campos de concentração foram abertos, estão a regressar em força.